Não, por enquanto essa pessoa vai ficar só te observando, te stalkeando, né, mas de longe. Cautela, né, com essa pessoa, pode não estar aí, né, com o seu juízo perfeito, a cabeça dessa pessoa pode não estar muito boa, certo, escorpião? E, o que mais? Deixa eu ver. É, essa pessoa pode estar aí com depressão profunda, né, e pode fazer aí o mal, o mal pra ela mesma, ele mesmo, né, e, então fique longe, né, dessa pessoa, tá, não queira aí bancar a psicóloga, né, dessa pessoa, não, não, não vira, não dá, certo? Escorpião, tudo bem com você? Escorpião, como você está? Essa sua energia da semana, vamos ver que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Você vai estar aí confiante, escorpião, sim, vejo aí estabilidade afetiva pra você, amizades sinceras, apoio de amigos, né, ao seu redor. Tenho pressa, Brooke, sim, quero viver aí tudo que eu tenho direito de viver, não quero perder, né, mais tempo, sim, viver plenamente, né, soltar-se, jogar, né, de cabeça aí no amor e vivê-lo plenamente. Hum, quero sair, passear, né, conhecer pessoas diferentes, hum, diferente das que eu conheço, né, ou conheci até hoje. Me permitir ser feliz, é o seu pensamento, escorpião, sim, para essa semana. E também você vai estar pensando, tipo, quem me criticar e for contra, eu vou deixar aí para trás, sim, não permito mais pessoas, né, me controlando. E quero me libertar, ser feliz, cansei de esperar, né, amanhã eu vou sair, amanhã eu vou conhecer uma pessoa, amanhã eu vou dançar. É, chega, hum, quero mais, mais isso, né, para mim, eu quero viver hoje, sim, agora, ser feliz, né, ser amada, poder amar também. Que energia forte. Quando eu vou viver a minha vida, não é? É, depois de velha, depois de velho, hum, quando estiver tudo murcho, né, murcho ali, feio, acabado. Não, não, eu não preciso disso. Quando eu vou viver minha vida, hum, depois de velha, de velho, quando estiver tudo murcho e feio. Não, não, eu preciso disso agora. Enquanto eu estiver nova, né, com saúde, né, consigo andar com as próprias pernas. Enquanto eu estou consciente. Não perdi a consciência. Não fiquei gaga ainda. Depois de velha, velho, ninguém vai me querer. Ninguém quer um maracujá murcho. É os seus pensamentos, escorpião. Então, quero agora, viver agora. E não vou me importar com o que os outros, né, vão pensar ou falar de mim. Estou me descobrindo antes tarde do que nunca. Fazendo novas amizades, né, conhecendo novos lugares. Me permitindo, né, em fazer o novo, o diferente. Eu estou gostando disso. Hoje penso, hum, como eu perdi o meu tempo com pessoas chatas. Ou lugares chatos. Não mais. Não quero mais isso pra mim. Esse foi o meu passado. Não me pertence mais. Boa, escorpião, boa. Alguém aí, né, te stalkeia, hein. Hum, fica esperta. E continuamente. Hum, sim. Na verdade, é uma obsessão. Tenho obsessão por você, escorpião. Hum, tem muito ciúmes de você. E gostaria muito em estar com você. Podemos estar falando aí de um ex. Hum, sim, podemos. Mas pode ser também aí uma outra pessoa. Hum, sabe aquele amor platônico? Então, alguém pode estar aí apaixonado ou apaixonada por você. E não vejo essa pessoa se revelando, não. Não. Pelo menos para os próximos dias, não. Não vai se declarar. Não vai estar ali, né, indo até você para se declarar. Não. Por enquanto, essa pessoa vai ficar só te observando, te stalkeando, né. Mas de longe. Hum, hum. Então, até lá, né. Com essa pessoa. Pode não estar aí, né. Com o seu juízo perfeito. A cabeça dessa pessoa pode não estar muito boa. Certo, escorpião? Hum. 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 E pode fazer aí um mal, o mal para ela mesma. Ele mesmo, né. E... Então, fique longe, né, dessa pessoa, tá. Não queira aí bancar a psicóloga, né, desta pessoa. Não, não. Não vira. Não dá. Certo? Ah. Poderá receber aí documentos, né, que vai te alegrar aí nos próximos dias. Para alguns pode ser aí um divórcio. Hum. Outros uma herança. Hum. Vai receber aí muitos convites também para sair. Festas, aniversários, casamento, formatura, eventos, né. Amigos vão te alegrar, te apoiar, estar presentes nas horas boas e más, né. Ah. Precauções para você, escorpião. Bom, se você for fazer um passeio ou estar por perto, né, do mar, piscina, rio, cuidado, tá. Com afogamento. Espero que não seja você, mas não precisa ser diretamente você. Pode ser alguma pessoa que esteja ali do seu lado ou te acompanhando, tá. Ou até mesmo uma pessoa desconhecida. Hum. É. E também, se você for, né, nesses lugares, procura não consumir bebidas alcoólicas, tá bom. Então, é, cuidado com documentos. Documentos, em geral, né, alguma coisa, você pode estar esquecendo. E também, contas, contas para pagar. De repente, você esquece de pagar uma conta de luz, uma conta de água, né. E depois vai te dar uma certa dor de cabeça. É, te vejo também tonta, vomitando, hum, passando mal mesmo aí por bebidas alcoólicas, assim, escorpião. É o que está aqui. Então, cuidado, né, porque eu vejo que, é, dando vexames. É. Você pode beber demais, passar da conta e depois, né, vai dar um certo vexame aí. E depois vai ficar aí, com vergonha. É o que eu vejo, tá. Segredos poderá ser revelados, seja seus segredos ou de outra pessoa. Panelas no fogão, cautela, né, não vai esquecer a panela lá no fogão, né. É, e também não faça promessas que você não poderá cumprir. E também não use roupas apertadas demais, você vai passar mal. É, quando usa uma roupa muito apertada, principalmente na parte do abdômen, a tendência é você ficar ali, é, sufocada, não é, principalmente depois que comer, né. Fica, ah, não sei, eu acho que sente até falta de ar. Bom, pelo menos eu me sinto assim, certo? E fala pra você sair do sedentarismo também, procurar se mexer, se exercitar, exercitar mais. Procure fazer uma caminhada todos os dias, mesmo que seja uma curta caminhada, já está valendo, não é? Mesmo diante de alguma dificuldade, escorpião, você não está sozinha, não está sozinho, né. E vem com bastante proteção espiritual para você. Bom, agora vamos falar dos seus anjos, arcanjos para a sua semana. E a primeira energia é do Michael, arcanjo Michael. E a seguinte energia é o 10, a roda, né, o arcanjo do Jeremiel. Novos começos, fim dos atrasos, uma mudança de direção que oferece felicidade. Boa, boa energia, escorpião, espero que dê pra você ver, não esteja batendo reflexo da luz. Bom, escorpião, essa foi a sua energia, espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Gratidão, escorpião!